Dark, estamos aqui para mais um vídeo E estamos aqui para mostrar a minha coleção de Lego Ninjago dos ninjas Lembrando que eu não tenho um ninja favorito Eu gosto de todos por igual E todos estão no meu coração no mesmo ponto e na mesma posição E eu coloquei um errado aqui Prontinho E todos estão no mesmo local do meu coração Eu gosto de todos igualmente Não tenho um ninja favorito Eu não tenho um que eu goste mais que todos os outros E vamos aqui começar o tour pela minha pequena e bem amigável coleção E tenho aqui também alguns extras Que eu tenho uns dois cores a mais E um caia a mais Bem, vamos começar com a coleção de Nias Eu tenho essa Nia aqui que é falsificada Aliás, eu acho que faltou um aqui É, faltou uma linha Na verdade A coleção seria assim mais ou menos Eu acho que eu coloquei Dois ficaram no pacote É Prontinho, agora sim Essa é a coleção toda São tantos que eu às vezes até me perco Galera, vamos começar com as Nias Tenho quatro Nias É Quatro opções de Nias E essa aqui foi a primeira aparição dela como ninja Então eu tenho a primeira aparição dela como ninja As outras duas aqui são do filme Essa aqui é uma versão posterior dela Depois dessa aqui E é Eu também tinha essa Nia aqui Só que eu modifiquei pra fazer Um custom pra mim Eu também tenho o Samurai Mas o Samurai X tá perdido por aqui Eu tenho aqui quatro cores diferentes Dois são bootlegs aqui no fundo São falsificados Porém eles são Até que interessantes Vou mostrar um pra vocês Não são ruins não, gente São muito legalzinhos O problema é que ele não fica em pé depois E Tenho dois originais O Cole DX E o Cole ZX É Dragon Extreme E o outro é ZX Que eu não sei o que é Zen Extreme Sei lá É Eu tenho dois cores Olha Vamos então continuar Mostrando a Sora Só tenho uma Sora Mas eu gosto demais da Sora Vou começar a colecionar Soras E Minha coleção de Lloyds Lloyds Tem a versão bootleg dele Ninja Dourado Esse sim é falsificado Esse também é falsificado Mas é muito bom também Esse aqui é a versão do filme Não do filme não Desculpem Da série Eu não tenho do filme Do filme eu tenho Esse aqui na frente Cortado no meio Transparente Esse aqui de trás É a versão que refizeram A roupa dele toda verde E eu tenho um Lloyd original Que é esse aqui Oficialmente Ele é o único Lloyd que eu tenho Agora os Jays Tem esse aqui Que ficou perdido na caixa Que é transparente Todos agora vão ter Uma versão transparente Temos esses dois Jays bootleg Mas os dois são de excelente qualidade Eu vou pegar um para mostrar para vocês Opa É Vamos ver esse J aqui Gente Excelente qualidade Incrivelmente bonito Vejam A carinha dele Que é ele Que merda é essa Bem É Uma sujeirinha Esse J é bem bonito Gente E claro Eu tenho mais Mais três J's oficiais A primeira aparição dele Como J O JZX E O mais recente que eu tenho O J do mal E o J É Coleção é grande Agora vamos Ver O Zane Esse aqui é um bootleg Muito interessante Na verdade Eu vou começar a fazer o seguinte Essa aqui acho que é a caixinha dos bootlegs Né É Seguinte Esse aqui é um Zane Bem interessante Esse aqui é um outro Zane Muito bom Em comparação um com o outro Eles são Eu peguei eles no mesmo lote Gente Quase iguais Ficam muito bons em foto E agora vamos Ver A minha custom É Esse cabelo foi comprado Para alguma coisa Eu usei o corpo da Nia Troquei as mãos E Eu mesmo modifiquei Essa capa Para virar em Cinco caudas de raposa É Uma modificação Que eu mesmo fiz E claro Eu tenho um ninja De 1990 De 1990 Mais ou menos Não lembro de época Qual época ele é E É bem legal Um clássico E agora vamos falar Do melhor ninja de todos Aquele que Se sair da série A série morre Aquele que é o perfeito De todos O Kai Eu só tenho uma pequena coleção De Kai's Tá gente Então não vai demorar muito não Tem a versão Uma versão Que é a mesma Dessa Nia Eu não lembro o nome Mas aparece no Death Departed Tem esses dois aqui Que são respectivos Da continuação Depois do filme Tem esse aqui Que é do filme Que é repartido No meio Transparente Depois disso Tem os Kai's Oficiais Que no caso Já começamos com A minha minifigure Favorita aqui O Kai clássico O Kendo Kai Kai Dragon Extreme Minha primeira minifigure Kai DX A minifigure Que eu mais guardo Com todo carinho Kai Energy Que é o Kai Que é o Kai com potencial Máximo dele Destravado Kai Skybound Ele mal apareceu Na série Kai Dragonfly Quando ele dominou O voo do dragão Tururururu E o Kai Versão de torneio Que Dominou meu coração Por conta Dessa decoração Que deixaram nele E dessa cataninha Minúscula Que fizeram pra ele E essa foi Minha coleção Galera Foi minha coleção De Ninjago Espero que tenham gostado Da minha coleção De Ninjago Galera Tem alguns Que são oficiais Alguns que são piratas Eu não tenho um favorito Gente Eu só tenho muito amor Por alguns personagens E realmente Eu não tenho um favorito E É Eu não tenho um ninja favorito Tenho amor igual Por todos esses ninjas Lindos aqui De Ninjago Todos eles merecem Muito Meu carinho Todos eles são Perfeitamente Perfeitos Até o próximo vídeo Turururu Até o próximo vídeo Tchau